Salve, salve galera! Aqui do canal UFC Virtual, estamos aqui com a luta entre Bruce Lee e Blanca Uma luta doidona que vai acontecer aqui no canal Esta daqui é uma nova série que eu tô fazendo aqui, exclusiva pro canal UFC Virtual Pra quem é inscrito lá do canal do Footrock, venha se inscrever aqui no nosso canal também Porque eu vou começar a produzir séries só pra esse canal aqui Essa série aqui né galera, vamos reunir aí algumas personalidades dos jogos de videogame Junto com caras também do mundo das artes marciais aí Pra começar a nossa série, não poderia deixar de lado, talvez o brasileiro mais famoso dos jogos de luta O grande Blanca né velho, vai entrando o Blanca, tá super bombado Blanca realmente, só não tá mais bombado que o Brock Lesnar Porque do resto, tá bombadaço aí o Blanca E nós vamos dar uma luta da hora aqui com o Bruce Lee também O Bruce Lee já não é editado por mim, o Bruce Lee já tem dentro do jogo mesmo E vai ter muita surpresa por aí também, vai ter muito cara dos jogos de luta lutando aqui dentro do UFC Espero que a galera curta, nesse nosso canal aqui a gente reúne tudo relacionado aí ao mundo da luta né Simulações de luta, campeonatos, Grand Prix também Tem a nossa série aqui que tem as lutas clássicas, super lutas, as rivalidades E essa daqui então é a nossa série de grandes lutas aqui do UFC Espero que a galera curta aí, tá entrando o Bruce Lee Eu vou jogar com ele né galera, senão vai ter graça aí se eu for jogar só com o Blanca Vamos lá O Blanca tem 120kg, o Bruce Lee tem 66kg Totalmente em desvantagem ali o Bruce Lee E vamos pra luta galera, vamos lá É pra você que está aí assistindo, não esqueça de deixar um like Compartilhe com a galera E vamos que vamos Já vai ali no meio, no contra-golpe ali o Bruce Lee Ele é muito rápido Ele é muito, muito magrinho, mas ele é muito forte Vem pra cima o Blanca Foi proibido de usar choques hoje na luta, vamos lá Tento chute aqui, desvia ali o Bruce Lee O Blanca já põe pro chão Vamos lá, já repõe a guarda ali O Bruce Lee Esse tipo de luta é cansativo ali O Bruce Lee está cansando, olha lá Meu Deus hein Tentar sair dali o Bruce Lee Já está tomando porrada ali o Bruce Lee Vamos lá Tem que tentar sair dali Puxou pra guarda fechada Pra se proteger Situação difícil pra ele Galera que estava esperando aí uma luta incrível entre os dois O Blanca não quis saber de luta em pé não Pôs pro chão E está tentando finalizar a luta aí nos golpes Coitado Ali saiu o Bruce Lee, vamos lá Nossa senhora Chute rodado Sentiu ali o Blanca Dá um golpe ali, o Bruce Lee já está bem cansado Já Esse Bruce Lee aqui andou assistindo o Red Tube Tá louco mano Vem pra cima ali o Blanca É uma diferença de peso enorme entre os dois Põe a luta pro chão ali o Blanca Vai pra guarda fechada ali O Bruce Lee já consegue se levantar Vamos lá Vem pra cima ali o Blanca São cinco rounds hein galera Tenta os golpes ali O brasileiro Sai ali o Bruce Lee Belo chute rodado Vem pra cima o Bruce Lee Nossa senhora da parecida Vamos lá O Bruce Lee tomou um soco ali no fígado que doeu hein Vamos lá Precisa se movimentar Tá difícil hein Tá difícil Tá fazendo o que quer o Blanca Complicado velho Vamos lá Chute rodado ali do Bruce Lee Vamos que vamos Sentiu o Bruce Lee Agora foi pro chão Um minuto pro final da luta Pro final do round Tem que tentar sair dali o Bruce Lee Vamos lá Vai chutando na linha de cintura Tá sentindo o Bruce Lee Golpe embaixo Caiu o Bruce Lee pro chão Vamos lá Vai tentando sobreviver ali o Bruce Lee Tá puta foda velho E o Blanca levantou hein Realmente quer nocautear Agora eu peguei seu viado Vamos lá Tenta pôr pro chão ali Vai acabar o primeiro round Sobrevive o Bruce Lee Sobrevive ele ali numa luta Onde ele não conseguiu fazer muita coisa Olha lá ó O Blanca além de ser maior Muito maior Ele é mais rápido também Difícil velho Vamos lá Tá uns cortes ali ó Tomou um safanão no meio do nariz Ali o Blanca hein O cara tá acostumado a tomar Hadouken né velho Coitado do Bruce Lee Vamos lá Bora pro segundo round Tá exausto o Bruce Lee O Blanca vem pra linha de cintura Que Bruce Lee é esse também que fizeram no jogo não Porra o cara não aguenta nada velho Vamos lá Nossa senhora Sentiu ali o Blanca A diferença de peso atrapalha tudo na luta Vamos lá Vai tentando sair ali o Bruce Lee Saiu pelas costas hein Saiu pelas costas o Bruce Lee Vamos lá Vai batendo ali no rosto Do brasileiro Levanta levanta sai daí Sai daí meu Sai daí Eu tô falando pra sair Vamos lá Nossa Eu tô falando velho Olha aí Olha aí o que aconteceu Que merda mano Que que é isso Vamos lá Vai tentar sair dali o Bruce Lee O Blanca Tá só mirando no soco ali só né Se começar a socar já era Saiu o Bruce Lee Vamos lá Afastou ali o golpe É fião Fica vendo a Manoeli na bandeirantes aí ó Dá nisso né No outro dia não aguenta mais lutar Vai batendo ali o Blanca Tá sentindo Bruce Lee Acabou Meu Deus do céu Foi trucidado Quem ganha disso aí hein Pelo amor de Deus velho Coitado Bruce Lee até conseguiu dar uns golpes bons ali Mas que jeito né galera Pelo amor Olha só Pegou na linha de cintura ali Sentiu O Blanca minou muito ele ali Realmente Está pra nascer alguém que vencerá a Blanca Neste jogo né Vai ser um desafio a parte Ganhar dele Mas é isso aí né galera Tá então nossa primeira luta Doida aqui do UFC Espero que a galera tenha curtido O Bruce Lee voltará mais forte da próxima vez E o Blanca Pelo amor de Deus né velho Diminui aí Diminui a bomba aí meu filho Que o céu já está até verde demais Valeu galera Um abração E vida que segue velho Tamo junto Valeu galera Fui